E tem festa em Tremembé, é o Festival do Arroz. É, é o Festival do Arroz. A cidade é famosa na região por ter grandes produtores, inclusive até exporta arroz. É, pra mostrar a versatilidade do grão, mais de 70 receitas foram criadas pra servir os visitantes. O Matheus Scavazzini vai mostrar pra gente na reportagem, Matheus. Vamos ver. Já almoçou? Se ainda não, se prepare. Pra entrar por aqui, basta ter fome. E nesse ano, a promessa é novamente conquistar os visitantes pela barriga. Basta dar uma passeada pra confirmar tudo isso. Tem muitas tendas que são de restaurantes do município, tendas de restaurantes da região, são produtores de arroz. Tudo voltado pra essa cultura. É a criatividade de cada atendeiro, de cada restaurante, de oferecer seu melhor prato. Os ingredientes pra engrossar o caldo são bastante chamativos. São 17 tendas gastronômicas com 70 pratos doces e salgados. O que não pode faltar de jeito nenhum. Na maioria das receitas, eu não preciso nem falar, né? A combinação é com tudo que você possa imaginar. Dos mais tradicionais aos mais inesperados. O Fernando, por exemplo, esse ano trouxe novamente a paeja. É uma paeja valenciana, né? E ela vai frutos do mar. Camarão, polvo, lula, mexilhão, vongli. Então, ela vai várias... Cebola, pimentons. Então, ela engrandece muito o prato. Ele já faz o prato há nove anos e conta que é o preferido na tenda dele. Faz bastante sucesso. Graças a Deus, bastante sucesso nessa festa. Na tenda do Nicolas, outro prato com arroz. Mas com aquele toque italiano que não podia faltar. Afinal, tradição de família. O meu atrativo principal é o bolinho arantini, né? Que é um bolinho italiano feito de risoto com mussarela e gorgonzola. Ele é o prato mais atrativo, assim, né? O carro-chefe da minha tenda. Porém, eu tenho também o baião de doce e o arroz uai. Que é um prato também muito pedido. Vem com torresmo. Então, as pessoas gostam muito. Mas, claro, tem outros pratos para fazer a alegria e a barriga de todo mundo. Esse nhoque frito na hora também enche os olhos. Os doces, então, sempre são uma boa pedida. Além de alimentar a barriga, também dá para alimentar os ouvidos com muita música. Então, estejam todos convidados e bom apetite.